Música Eu não sou o pé, vou voltar em lugar de cumprimento e dançar, mas não vai ser o chão Música Eu não sou o pé, vou voltar em lugar de cumprimento e dançar, mas não vai ser o chão Eu não sou o pé, vou voltar em lugar de cumprimento e dançar, mas não vai ser o chão Música 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 É a cultura do corpo, não tem isso Só de arrastar a tua vida, a tua vida é a tua vida A minha vida é a tua vida, a tua vida é a tua vida E o corpo é o que eu vou fazer, e o corpo é o que eu vou fazer Só de arrastar a tua vida, a tua vida é a tua vida A minha vida é a tua vida, a tua vida é a tua vida A minha vida é a tua vida, a tua vida é a tua vida Música 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 Música